Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo no canal para vocês, tá bom? O nosso tema de hoje é o tudão do ser amado. Vamos ver tudo que vai acontecer, vamos ver os pensamentos, os sentimentos e a atitude do ser amado com você, da pessoa que você gosta. Você vai mentalizar e vamos descobrir tudinho dessa pessoa aí, no nosso tudão. Opção número 1, pai Ogum. Opção número 2, Orixá Exu. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, a mãe Emanjá. Opção 4, a mãe Oxum. Para quem nunca teve nada, tá? Para você que está conhecendo, ou para você que já conhece, ou para você que já deu uma ficadinha, mas nada sério. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá? Se não combinar com a sua realidade, você faça uma consulta particular ou participe da nossa promoção de Eu Respondo as 5 Perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá? E a resposta é dada no mesmo dia. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também, principalmente na área amorosa. Ok? Recado dado, então vamos agora para a nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Opção número 1, Pai Ogum, pessoal. Vamos ver aqui o tudão do ser amado com a energia do Pai Ogum, que é a opção do Baralim número 1 aí. Mentaliza a realidade, mentaliza a sua vida, e vamos ver o tudão do ser amado. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver, pessoal. O tudão do ser amado para você. Traz a sua energia para cá, hein? Lembrando, o número 1 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa, sério, ok? Vamos ver os pensamentos dessa pessoa em referência a você. Os pensamentos. E a atitude que essa pessoa vai fazer em relação a você. Pensamentos, sentimentos e atitude. Canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção número 1, tudão do ser amado, pensamentos, sentimentos e a atitude. Bom, os pensamentos dessa pessoa aqui em relação a você são os seguintes. Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa numa renovação na vida dela e na sua vida. Ela pensa nesse afastamento. Essa pessoa se afastou de você sentindo amor, né? Por isso, essa pessoa existe sim um desejo dessa pessoa se movimentar para tentar trazer uma estabilidade para vocês ainda, tá? Essa pessoa, seja lá onde ela estiver, ela quer ter felicidade com você e ela quer ter essa concretização. Ela quer um amor pleno ainda com você e ela acredita nisso. Vejo aqui nos pensamentos essa pessoa decidindo entrar em qualquer disputa para ganhar relacionado a você. Ou seja, por medo de te perder, essa pessoa vai fazer uma escolha e vai entrar num duelo para poder conseguir o objetivo dela, que é uma renovação entre vocês, tá? Essa pessoa sabe que ela precisa disso e ela vai fazer isso. Ela pensa demais nisso. Nos pensamentos ainda dessa pessoa, ela sabe que vai ter que equilibrar as coisas para fazer escolhas. Ela sabe que está entre você e uma outra situação que ela precisa resolver para poder realmente ter êxito no que ela quer. Ou seja, se a pessoa quer renovar as coisas com você, porém ela tem que resolver alguma coisa na vida dela para que isso possa ser concretizado. Se a pessoa aqui tem uma paixão muito forte por você, nos pensamentos dela ela sabe disso, ela tem total conhecimento dos sentimentos dela por você. Então essa pessoa aqui, ela sabe o que ela quer. Linha de sentimentos. O que esse ser humano sente por você? Rei de copas fala de quê? Essa pessoa tem um amor por você muito grande, tem uma paixão muito forte e tem um desejo, sim, de ter um novo relacionamento com você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje ela está com um autocontrole emocional muito forte. Essa pessoa tem um coração bom, não é uma pessoa ruim. e é uma pessoa que tem muito amor por você ainda. E esse amor que vai fazer com que ela tenha total responsabilidade para resolver qualquer situação que possa estar impossibilitando vocês de estarem juntos nesse momento. Se a pessoa te ama e na linha do coração dela, na linha dos sentimentos, está muito forte essa energia. Carta Rainha de Copas. O que essa carta significa? Essa carta vem ainda notificando a gente que essa pessoa tem muita paixão por você, essa pessoa que no coração tem muito desejo, tem muita paixão, tem muito amor e tem sim a vontade de concretizar esse objetivo dela e ela se sente totalmente autoconfiante para poder resolver isso. Ela já está decidida no que ela quer e está decidida também no que ela sente. Ou seja, essa pessoa sabe que você é importante para ela, essa pessoa tem muito desejo por você, pensa demais em ti e vai vir sim para os teus caminhos. Já posso te adiantar isso. Linha do sentimento. Carta 9 de Copas. Fala o quê? Que o melhor para vocês ainda está por vir. Muitos de vocês vão receber um convite para ter um encontro íntimo com essa pessoa ainda. Como eu falei, essa pessoa está planejando alguma coisa com você porque você não sai da mente dessa pessoa, desse ser aí. Aqui, o turdão do ser amado fala que nos pensamentos, essa pessoa quer botar um plano em prática para poder vir até você, para poder reconstruir a história de vocês. Ela já pensa nisso. Na linha do sentimento, você é o mega positivo, essa pessoa te ama, tem um sentimento forte por você. E agora, na linha da sal, o que essa pessoa vai fazer? Bom, carta 2 de Ouros. Fala que essa pessoa vai criar possibilidade para buscar o equilíbrio de uma relação sólida com você. Ou seja, ela vai fazer as coisas diferentes com você. Ela vai se permitir uma segunda chance com você. Ela quer. Ela quer isso para ela. Ela quer essa amizade colorida. Ela quer ter você na vida dela, seja da forma que for. E veja ela aproveitando isso para poder ficar junto com você. Para quem está separado, a carta rei de espada fala de uma grande virada. Fala que alguma coisa vai acontecer que vai mudar essa situação de vocês. Quem está sem se falar, logo vocês vão voltar a se falar. Essa pessoa aqui já te deseja, já pensa em fazer isso. E ela vai colocar isso em prática. Na linha da ação, Cavaleiro de Copas. O que essa carta significa, Cavaleiro de Copas? Essa pessoa vai ofertar o amor dela a você, vai se comunicar, vai demonstrar os sentimentos que ela tem por você, e logo você vai ter uma surpresa vindo dessa pessoa. Muitos de vocês estavam a ser surpreendidos com uma declaração ainda dessa pessoa. Isso vai realmente tirar seus pés do chão, porque a maioria de vocês querem essa pessoa na vida. Essa pessoa vai tentar te seduzir, vai tentar demonstrar realmente para você que ela tem amor por você, e essa carta também diz que vocês viverão momentos bem gostosos com essa pessoa. ou seja, o Ayugu fala que a sua história com essa pessoa não acabou, independente do tempo, que possa estar longe um do outro. Se a pessoa não te esqueceu, você faz parte da vida dessa pessoa, e essa pessoa volta para poder reescrever a história de vocês aí, tá? Existe amor, existe vontade, existe desejo, e também existe caminho para que vocês possam ter felicidade ainda juntos. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pessoal. Coloque o seu nome na corrente de oração para que o Pai Ogum abençoe a sua vida, abençoe a vida das pessoas que você gosta, que traga para você força, luz, fé, proteção, felicidade e realizações. Quem ama, acredita e respeita o Pai Ogum, coloque nos comentários aí, tá, pessoal? Lembrando a vocês da nossa promoção de eu respondo às cinco perguntinhas por um valor simbólico, a resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são dadas também no mesmo dia, e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Vou beber um pouco de água. Muito bom, né, pessoal? Bom, a opção dois é o Orixá Exu, pessoal. Traz a sua energia para a mesa, esse Orixá forte, maravilhoso. Coloque todos os seus objetivos. Coloque na descrição, nos comentários, tudo aquilo que você quer que o Orixá Exu traga para você. prosperidade, amor, realizações, felicidade. Lembrando, a opção dois são para pessoas que também nunca tiveram... não, que já tiveram relacionamento sério com essa pessoa. A opção dois são para pessoas que já tiveram relacionamento sério, tá, gente? Já foi casado, moravam juntos. Vamos ver o tudão do ser amado aqui com a opção número dois, Orixá Exu. Salva a espiritualidade. Seja positivo, seja positiva sempre. Muda a sua energia que você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Orixá Exu, opção dois, para quem teve relacionamento sério com essa pessoa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Pessoal do número dois que escolheu Orixá Exu. Como está o tudão do ser amado? Como está a mente dessa pessoa hoje em relação a você? Os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Carta As de Paus fala que essa pessoa ainda tem paixão por você, ainda tem desejo sexual por você, essa pessoa aqui ela quer colocar uma aliança no seu dedo novamente. Ela quer um compromisso sério por você, ela tem a pretensão de equilibrar as coisas entre vocês, tá? Essa pessoa aqui te ama na linha do pensamento, na mente dela, essa pessoa quer agir. Ela não quer ficar sem você, por isso ela já pensa em se movimentar. Eu vejo uma revolução rápida dessa, uma evolução rápida dessa situação aonde essa pessoa vai se movimentar trazendo uma mudança positiva para vocês. Ela tem um objetivo e esse objetivo ela sabe que ela vai alcançar. Que é o quê? Anunciar um novo amor com você, anunciar um novo romance com você. Essa pessoa está vibrando de paixão e de vontade de estar com você ainda, tá? Essa pessoa gosta muito de você e vem um período de vitórias em relação a vocês. na mente dessa pessoa ela acredita que ela vai ter êxito quando ela te procurar para vocês reforçarem aí o relacionamento de vocês. Na linha de pensamento a carta do louco. Essa pessoa aqui tem a pretensão de se jogar nos seus caminhos sem pensar em nada. Ela não vai pensar. Ela vai se libertar de uma situação que ela está para poder voltar para a sua vida e se aventurar com você. aonde ela vai criar uma nova oportunidade para vocês terem ela ainda maior seja da maneira que for a vida de vocês aí. Essa pessoa vai retornar vai regressar para a sua vida para que vocês possam dar continuidade aonde vocês pararam. Linha de sentimentos. Linha de sentimentos. Essa pessoa aqui na carta nova de copas ela entende que o melhor para vocês ainda está por vir. Venha enquanto íntimo entre vocês. Nossa aí, você é sério. Você e essa pessoa ainda vão fazer amor ainda, tá? Essa pessoa aqui tem muita vontade de estar com você novamente. Na linha de sentimentos ela sabe que vai ter essa felicidade ainda de poder ter você. Tem muita paixão tem muito desejo tem muita vontade de estar juntos, tá? A probabilidade de vocês estarem juntos é muito grande. veja essa pessoa aqui tirando alguém do caminho dela para poder ficar com você e ela tirando de vez a tristeza que impede vocês de estarem juntos. Para muitos de vocês essa pessoa vai dar um passo importante na linha de sentimento falar isso por amor a você. Essa pessoa ainda tem amor por você. Ela pode não falar, tá? Mas ela vai de certa forma te provar que tem amor por você. E vejo sim vocês conseguindo ter um elo ainda maior. você não sai dos pensamentos dessa pessoa ela de certa forma te vigia ela vai te procurar na linha de sentimento ela já tem esse desejo de te procurar e isso ela o fará, tá gente? Ela vai te procurar essa pessoa tem quase uma obsessão por você não consegue te esquecer de maneira nenhuma. Orixá Exu fala que essa pessoa muitas vezes sonha com você e isso aumenta à medida que o tempo vai passando. Na linha da ação que ela vai fazer como eu falei ela vai te procurar demonstrando desejo e isso aqui vai acontecer com rapidez, tá? Os pensamentos dela estão em você e eu vejo ela com muita paixão e querendo demonstrar essa paixão para você. Essa pessoa aqui está encantada com você. ela tem sim outras opções porém só você importa por isso que eu vejo que ela vai se jogar nos seus caminhos para ter envolvimento com você. Se ela estiver casada ela está saindo de um relacionamento, tá? Essa pessoa aqui está largando alguém para poder correr atrás do sonho dela e hoje o objetivo o sonho que ela tem é de ter você nos caminhos dela novamente. Para muitos de vocês essa pessoa está se separando, tá? Ela está se separando porque ela tem arrependimento de ter terminado com você e ela está largando alguém para poder se jogar nos seus caminhos. Essa é a energia que o Orixá Exu traz para você aqui. Coloque o seu nome na corrente de oração agradeça o Orixá Exu por esse momento coloque o nome das pessoas que você ama coloque os seus objetivos e todos os seus desejos. Que o Orixá Exu possa abençoar cada um que está vendo esse vídeo, tá? Lembrando é uma tiragem generalizada portanto se não combinar com a sua realidade faça uma consulta particular ou participe da promoção de Eu Respondo as 5 Perguntinhas O WhatsApp na tela do vídeo aí, tá? A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. No mesmo dia fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa. Opção 3, gente para quem nunca teve nada com essa pessoa é alguém que você está conhecendo alguém que você já conhece uma paquearinha a pessoa que você já deu uma ficada adapte a sua situação aí, tá? Mãe Emanjá tudão do ser amado tudão dessa pessoa que você está gostando vamos ver os pensamentos os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva a doiama e a manjá vamos ver o tudão do ser amado aqui gratidão a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso muito obrigado a todos compartilhe esse vídeo se inscreva deixe o seu like ative o sininho vamos ver que a mãe é manjá o tudão os pensamentos dessa pessoa em relação a você os pensamentos os pensamentos dessa pessoa em relação a você vamos lá pessoal pensamentos sentimentos e a atitude do ser amado deixa eu fazer assim para ficar melhor falta mais uma cartinha opção número 3 pensamentos sentimentos e a atitude vamos lá para você que escolheu a opção número 3 a mãe e a manjá quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você essa pessoa aqui pessoal quando pensa em você ela fica triste se sente sozinha se sente abandonada por quê? porque essa pessoa aqui ela fez uma besteira e vocês não estão juntos e hoje ela carrega um arrependimento muito grande por isso e também carrega sim gente um desejo de estar com você aqui ela fala que vocês não estão juntos porque ela acredita que vocês já poderiam estar juntos tá por algum motivo essa pessoa se afastou um pouquinho e ela tem medo de ter perdido essa chance de ficar com você entendeu só que eu vejo ela querendo consertar isso tá aqui muitos de vocês estavam conhecendo alguém essa pessoa do nada sumiu ou se afastou ou não teve coragem de chegar em você e ela tem um arrependimento por isso só que agora essa pessoa aqui ela decidiu corrigir isso e movida pelo desejo ela vai demonstrar com rapidez a vontade de ficar com você e de poder ter alguma coisa alguma coisa inesperada vai favorecer que vocês essa pessoa consigam ficar juntos pra quem essa pessoa já deu uma afastadinha e ela tava resolvendo alguma coisa pra poder ficar livre eu vejo aqui na carta 8 de Paus essa pessoa aqui tendo muito desejo por você a flecha do cupido pegou ela essa pessoa já gosta de você pode ter certeza que você ainda vai ficar com essa pessoa pra algum de vocês essa pessoa está longe essa foi a dificuldade ela achou que não daria nada sério porque ela tá longe de você pra quem essa pessoa não está longe geograficamente essa pessoa deu uma afastadinha mas agora volta com rapidez a movimentação favorável ela pensa nisso ela está realmente vendo as coisas diferentes e vejo uma transformação acontecendo aí trazendo uma certa união pra vocês aí ou seja possibilidade total de você essa pessoa aí realmente conseguir ficar aí tá nos próximos dias a carta 4 de ouro vamos falar aqui dos sentimentos dessa pessoa o que essa pessoa sente por você apego apego não te esquece de jeito nenhum por isso que ela vem tá essa pessoa aqui na carta do mundo ela sente que tem uma ligação com você forte tá aqui gente vocês tem uma ligação muito forte você essa pessoa aqui e ela sabe disso tá aqui existe a total possibilidade de vocês terem relacionamento na linha de sentimento essa pessoa não consegue te esquecer tá essa pessoa vê você com uma oportunidade maravilhosa pra ter um relacionamento sério e sim eu vejo ela resolvendo qualquer tipo de obstáculo pra poder estar junto com você não é ilusão da sua parte você e essa pessoa vão ter um relacionamento a carta da lua fala que essa pessoa tem sentimento por você pensa demais em você mas também tem um certo medo e esse medo deixa essa pessoa insegura tá essa pessoa tá gostando muito de você e ela fica assustada ou assustada adapte a sua situação mas não é a falta de gostar não é a falta de querer não aqui essa pessoa gosta de você tá e logo logo ela vai se tocar e vai falar pra você o que ela sente Igor na linha da ação que essa pessoa vai fazer dois de paus essa pessoa aqui vai demonstrar paixão tá ela vai realmente fazer uma escolha ou já está fazendo essa escolha e vai se envolver no relacionamento sério com você aqui gente está muito forte pra você ser humano aí começar uma colheita começar realmente a ter um relacionamento o caminho é um caminho maravilhoso pra vocês estarem juntos essa pessoa aqui ela vai se dedicar a isso nove de ouro momento favorável pra vocês ficarem a pessoa sabe que está no caminho certo pra alcançar o objetivo vem felicidade e êxito entre você essa pessoa ela vai agir para te proporcionar uma estabilidade no amor para te proporcionar momentos aí maravilhosos juntos essa pessoa está encantada ou encantado com você e vai te surpreender não tenha dúvida gente vocês vão ficar olha que delícia canal enigma do oriente deixe o seu nome o nome da pessoa que você gosta seus objetivos para que amanhã amanhã abençoe você os seus caminhos traga felicidade traga prosperidade traga amor gente amor mais amor no mundo canal enigma do oriente participe da promoção das cinco perguntinhas cinco respostas via gravação de áudio pelo whatsapp whatsapp está na tela do vídeo aí a resposta dada é via gravação de áudio ou gravação de vídeo orai eê manho xun tudão do ser amado pra você que nunca ficou com essa pessoa alguém que você conhece alguém que você está conhecendo alguém que você já conhece alguém que você já ficou algumas vezes você quer saber o tudão dessa pessoa aí mentaliza traz essa energia gostosa pra cá e vamos ver juntos aqui tudão do ser amado orai eê manho xun eita tudão do ser amado pessoal pensamentos sentimentos e atitude pessoal aqui do número quatro pensamentos sentimentos e atitude dessa pessoa aqui pessoal na carta dois de copas eu posso falar pra você que o pensamento dessa pessoa aqui é de ter um compromisso com você é que essa amizade possa virar realmente um relacionamento aqui vocês se completam a energia de vocês é muito forte uma com a outra e essa pessoa sabe disso essa pessoa pensa demais em você te deseja muito essa pessoa entende que você representa um amor verdadeiro essa pessoa aqui sabe que você é uma pessoa honesta e o encontro casual vai fazer as coisas destravar entre vocês aí e vejo sim vocês se entregando um ao outro eu vejo o equilíbrio acontecendo eu vejo essa pessoa aí já tem um certo ciúme de você gosta de você e vai trazer uma estabilidade com segurança pra vocês oito de copas eu posso falar que essa pessoa aqui gente vai seguir adiante com você vai deixar o passado pra trás e vai permitir que a estabilidade a concretização permaneça entre vocês ou seja essa pessoa aqui está totalmente decidida ou decidida a ficar com você a dar uma chance pra vocês tá e logo logo eu vejo que ela vai te falar linha de sentimentos essa pessoa aqui ela quer reconstruir a vida dela e quando ela pensa quando ela pensa em reconstrução ela pensa em mudanças e essa mudança tem a ver com você essa mudança que ela quer fazer na vida dela traz possibilidades e a possibilidade é total com você porque a carta 10 de copas fala que essa pessoa na linha de sentimento ela já pensa ter um relacionamento sério com você ela pensa ter alegria pensa ter uma plenitude e ela acredita ainda que essa amizade vai pra outro nível sim que você representa o final feliz do amor você representa tudo que ela sempre quis em alguém então essa pessoa hoje ela se encontra totalmente feliz pelo fato de você estar na vida dela entendeu? só por esse fato tirando o outro fato que é o fato da possibilidade de vocês terem um relacionamento essa pessoa fica mega mas mega feliz ela faz planos tem muita paixão aqui tem possibilidade total de vocês terem essa relação que eu estou falando relacionamento sério pra vocês aqui é o que indica tem sentimento suficiente para acontecer isso na linha da ação o que essa pessoa vai fazer bom, eu vejo ela querendo saber tudo de você gente ela vai agir com honestidade ela está querendo saber tudo da sua vida por quê? porque ela pretende se jogar nos seus caminhos se jogar de vez tá? aqui pode ser uma pessoa mais nova que você na idade ou no pensamento tá? mas é uma pessoa que gosta de você sim vai lutar por esse amor essa pessoa te vigia de uma certa forma como eu falei ela procura saber tudo de você e vejo sim vocês tendo novidades tá? essa pessoa vai se declarar pra você a carta da lua fala que essa pessoa já tem sentimentos por você muito forte pensa demais em você e esse pensamento só vem crescendo tá gente? essa pessoa aqui ela sabe do potencial que você tem ela sabe do que você pode trazer o que você pode agregar pra vida dela e isso quando ela pensa nisso quando ela sente o amor que ela tá sentindo ela unifica tudo que ela tá sentindo pensando e ela vai colocar na linha da ação ou seja existe sentimentos existe certeza o suficiente pra essa pessoa tomar algum tipo de atitude em relação a você e iniciar um projeto de um relacionamento é uma pessoa confiável é uma pessoa honesta é uma pessoa que vai agir com você 100% com honestidade e vai te surpreender de uma certa forma onde vai mexer muito com você você realmente vai querer esse relacionamento na sua vida porque é um relacionamento que você nunca teve nada parecido com esse relacionamento é um relacionamento que está vindo pra ficar na sua vida e está vindo pra poder agregar pra trazer valores a você essa pessoa vai te trazer uma estabilidade vai te trazer um equilíbrio vai te trazer uma estrutura que você nunca teve e veja essa pessoa fazendo de tudo pra poder concretizar realizar algum tipo de sonho que você possa ter essa pessoa aqui está nos seus caminhos é um presente da espiritualidade então portanto agradeça a mãe Oxum por esse presente coloque o seu nome na corrente de oração coloque o nome das pessoas que você gosta canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja deixe o seu like ative o sininho se inscreva no canal tá